Olá, Jair Bolsonaro. Venho a PUC agora me dirigir à família brasileira. Direito humano é o cacete! Vai queimar a torre os quilos do bcp, porra! Ele me chamou a destrutador, ele me chamou a destrutador e eu vou moral. Não, vagabundo! Não, vagabundo! Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas! Desculpa, aqueles fordinhos da vida toda! E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos numa vida boa! E tem que se fuder, acabou! Pra mim, todo mundo é igual. Não é porque o elemento tem prazer, não. Você vai criar bolsa de estudo, como tá proposto agora. O que muita gente acha é que você não consegue chegar perto de gays. Você tem amigo gay? Eu tô perto de você aqui agora. Amigos, o inimigo ainda não está eliminado. Temos, no meu entender, que eleger, no corrente ano, um presidente da república, homem ou mulher, que seja honesto, tenha Deus no coração e que seja patriota. E que encare, realmente, com muita seriedade, os problemas do Brasil. Entre outros, acho que um dos mais importantes é a questão das indicações do time desse futuro presidente. Ele tem que ter isenção, liberdade, para escalar o seu time de ministros. Onde bote pessoas certas nos ministérios certos. E não ter um presidente que, depois das eleições, vai para os porões do Javoru, junta ali uma dúzia de líderes partidários e loteia o Brasil. O Brasil entrega ministérios para um determinado partido, entrega estatais para outros, bancos oficiais para outros. Temos que ter um presidente que respeite a família brasileira, que trate a educação com seriedade, que restabeleça a autoridade do professor em sala de aula, que encare a violência da mesma forma, dando retaguarda jurídica ao cidadão de bem na legítima defesa e ao agente da segurança pública em operação. Dar ao cidadão de bem, com critérios, a posse de arma de fogo. Um presidente que não divida a sociedade. Um presidente que não atrapalhe o empreendedor. Que valorize o produtor rural. Um presidente que privatize, com critérios, grande parte das estatais. Ou seja, o futuro presidente tem um desafio enorme pela frente. E a escolha dele, bem como de deputado federal e senador, passa por você, eleitor. Vamos acreditar no Brasil. Essa é a nossa pátula. Os desafios são enormes. Nós temos tudo, mas tudo para sermos uma grande nação. Confio em você e, tenente a Deus, é que eu faço esse apelo a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Olá, ainda de ressaca eleitoral, o Brasil quer saber o que podemos esperar do governo do presidente Jair Bolsonaro a partir de janeiro de 2019. Já começam a se desenhar a nova base governista e o bloco de oposição. Será que muda muita coisa do que existiu até hoje? Como vai se dar a relação do novo presidente com o Congresso e com a sociedade? Os princípios democráticos republicanos estão garantidos? Podemos esperar por dias melhores ou vamos ver o país afundar em nova crise? Assista! Quem estaria preparado para todos os desafios? Eu tenho certeza que ninguém. Da minha parte, há três anos eu tenho rodado o Brasil. De norte a sul, de leste a oeste. Ouvindo a todos e buscando quais as possíveis soluções para a demanda que existe reprimida em nosso Brasil. Estou preparado sim para entrar de sola na questão da violência. Um pai, uma mãe, hoje tem uma enorme preocupação se teu filho vai chegar com vida em casa. Estou preparado sim para atacar na questão da educação. Não podemos fazer com que os currículos escolares estejam voltados para a ideologia de gênero ou a formação de militantes políticos na ponta da linha. Estou preparado sim para a questão da economia. Fazer com que nós venhamos a desburocratizar o nosso mercado de trabalho, desregulamentá-lo, fazer o comércio com o mundo todo, sem o viés ideológico. Estamos preparados sim para conduzir essa nação a um porto seguro, ouvindo a toda a sociedade. Em especial, aqueles que eu terei liberdade para indicar para compor o meu time de ministros. O pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é a alma. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo, tio. Certo? Falar bem do PT, para a torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não está aqui, que precisa ser conquistado. Ou a gente vai cair no precipício. E eu tinha jurado para mim mesmo, nunca mais subir em palanque de ninguém. Entendeu? Porque política não rima, não tem swing, não tem balanço, não tem nada que me interesse. Eu gosto de música. Mas... Eu estou vendo casais se separando, amigos de 35 anos deixando de se falar. Tenho amigos... Se eu puder falar, vai ser bom também, eu vou parar também, Jair e foda-se. Certo? Tenho amigos que eu não tenho mais como olhar o rosto deles, por causa de política. Certo? Não vim aqui para ganhar voto. Porque eu acho que já está decidido. Agora... Se falhou, vai pagar. Quem errou, vai ter que pagar mesmo. Certo? Certo? Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o partido dos trabalhadores, partido do povo, tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta para a base. E vai procurar saber. E a minha ideia é essa. Fechou. Nós somos a maioria. Nós somos o Brasil de verdade. Nós somos o Brasil de verdade. Junto com esse povo brasileiro, construiremos uma nova nação. Não tem preço as imagens que vejo agora da Paulista e de todo o meu querido Brasil. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Temos o melhor povo do mundo. A melhor terra do planeta. E vamos, com essa nova classe política, construir realmente aquilo que nós merecemos. Sem mentiras, sem fake news, sem folhas de São Paulo. E vamos, com essa nova classe. E vamos, com essa nova classe. E vamos, com essa nova classe. um frio e também um tapete e vocês devem ser frio FIITO! 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 Vocês vão apodrecer na cadeia porque é lugar de bandido que rouba o povo é atrás das grádias Você achava que estava tudo dominado? Não estava não! Esse povo sempre se levantou nos momentos mais difíceis da nação para exatamente salvá-la E a grande félgica é a certeza que vem ainda uma hora em que os milhões de hoje estão aqui para nós Ou vocês se enquadram e se submetem às leis ou vão fazer companhia ao cachaceiro lá em Curitiba? O que é mito? Você sabe? Bem, essa palavra veio do grego, mythos. De acordo com o dicionário Minirois, mito tem três significados. Relato fantástico protagonizado por seres de caráter divino ou heróico, que encarnam as forças da natureza ou os aspectos gerais da condição humana. Ou ainda crença ou tradição popular que surge em torno de algo ou alguém. E por fim, uma noção falsa ou não comprovada. Eu estou aqui pra convidar todas as mulheres brasileiras pra irem pra rua no dia 29 de setembro. No movimento Ele Não. Ele não porque ele é machista, ele não porque é homofóbico, ele não porque é racista, ele não porque é um atraso pra nossa democracia. Eu gostaria de desafiar minha amiga Anitta pra apoiar o movimento Ele Não. Vamos, Anitta. Oi, gente. Olha, eu fui desafiada pela Daniela Mercury a apoiar o movimento da hashtag Ele Não. Eu quero aproveitar essa oportunidade pra deixar claro pra vocês uma vez por todas, se ainda não ficou, que eu não apoio o candidato Bolsonaro. Eu também quero deixar claro que em momento nenhum eu desmereci a hashtag. Eu só quis dizer pra vocês que, além de se posicionar com o hashtag, a gente pode fazer durante a nossa vida, são os nossos dias também, as nossas atitudes, que mostram a nossa luta contra o preconceito, contra o racismo, machismo, homofobia, a nossa luta pelas minorias. Bom, então, como eu sou a favor da democracia, eu apoio sim o uso da hashtag Ele Não. E quero desafiar pra essa campanha Ivete Sangalo, Cláudia Leite e Preta Gil. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é Marília Mendonça. E eu fui desafiada pela Maria Gadu, agora no WhatsApp, a gente conversando, sobre a importância da mulher se posicionar contra o que vem querendo acontecer no nosso Brasil, porque a gente não vai deixar. E eu queria dizer, primeiramente, que a gente não precisa desse retrocesso. Eu sou uma mulher que lutou bastante, batalhei bastante dentro das outras mulheres do sertanejo pra quebrar todo o preconceito de um mercado completamente machista. E com certeza, Marília Mendonça, é Ele Não. Quero que você, mulher, repense muito bem se você precisa desse retrocesso na sua vida, se você merece esse retrocesso na sua vida, tá bom? Contra qualquer tipo de preconceito a favor do amor. Hashtag Ele Não. Ele Não. Tereza Cristina me desafiou a estar nas ruas no dia 29, na marcha, contra esse candidato que é machista, que é racista e que é homofóbico e que já deu várias declarações comprovando isso. E digo a ela que estarei lá. Que esse candidato prega não é o projeto de Brasil que eu acredito. Ele prega valores nos quais eu não acredito. E é por isso que estarei lá. Eu acabei de ser desafiada pela minha amiga Marina Persson a me comprometer a estar nas ruas no dia 29, quando mulheres de todo o Brasil estarão juntas. Eu vou pra rua no dia 29 e eu vou explicar porque ele não. Ele não porque eu não quero que o meu país, a minha nação, os meus companheiros retrocedam. Eu sou contra o preconceito, contra a homofobia, eu sou mãe, eu sou mulher. Ele não. Eu só quero dizer assim, nele não. Nele não, gente. Gente, eu não falo nó. Exatamente. A gente também não fala. A gente também não fala. A gente também não fala. A gente não precisa. Nele não. De repente nós trouvamos um arrombado que fala dos quilombolas do jeito horrível. Ele quer que nós demonstre algum respeito por ele, mas ele não respeita nenhum de nós. Demonstra nenhum respeito por nós. Ele não, nunca. Boa noite, gente. Bom, ele não porque o racismo é inaceitável. A homofobia é inaceitável e o machismo é inaceitável. Então assim, o que eu gostaria de dizer é isso. Pra que ele não e ao mesmo tempo consiga entender os radicais que estão desesperados. Consiga entender os radicais que estão desesperados. Pra gente estar num lugar muito difícil nesse momento. Quem tá com medo, vota no Amoedo. Quem quer um respiro, vai votar no Ciro. Quem tem saudade, vota no Haddad. Quem a ecologia prega e dissemina, vota na Marina. Mas quem quer ver o Brasil no esgoto, vota no Capiruto. Vota no Capiruto. Vota no Capiruto. Solicwald. Vota no Capiruto. Mas agora vamos falar aqui dos movimentos que predominaram nesse fim de semana. No último sábado, esquerdistas participaram dos atos do Ele Não. Garantiram que houve mobilização em mais de 40 cidades, algumas delas com pouquíssimas pessoas. Destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, que receberam mais gente. Um dia depois, apoiadores de Bolsonaro promoveram o Ele Sim. Também foram registradas manifestações em várias cidades. Destaque para São Paulo e Rio de Janeiro também. Na capital paulista, discursaram Eduardo Bolsonaro, Janaína Pascoal, Major Olímpio e candidatos a deputado pelo PSL. Temos imagens do ato aqui na Avenida Paulista. Solta um trecho aí, Andrezão. O protagonista é o Bolsonaro. Eles conseguiram fazer com que o fim de semana girasse em torno de um candidato que lidera a pesquisa, as pesquisas. É isso. Essa dicotomia mostrou que o Bolsonaro está protagonizando essa eleição. Foi um movimento forte que acabou provocando uma reação muito forte e pode ter mudado o destino da eleição nesse país. Porque eu percebi claramente esta movimentação de alguns que iriam votar de um jeito no primeiro turno e que agora admitem votar diretamente no Bolsonaro. Sem a menor dúvida, ele se tornou a referência, o protagonista desse negócio todo. Salve, salve, ouvintes do Pingo nos Zumbis, o seu programa de resistência ao apocalipse. Começamos com uma notícia bombástica. O morto-vivo Lula está a caminho de Brasília para liderar uma resistência aos zumbis. Lula está vivo. Está mais vivo do que nunca. Isto é um golpe. Eu vou comer seu miolo. Ai, que bonitinho. Ele continua sendo o Lula de sempre. Não muda nada. É de um sinistro. E atenção, recebemos uma informação que Bolsonaro levou uma mordida de zumbi. Temos imagem do hospital Andrezão. Cura do teu programa. Tá ok? Já estou melhor e vamos chegar em Brasília. Caríssimo, agradabilíssimo, respeitabilíssimo Jair. Não prefere voltar para casa e se recuperar desse ferimento? E olha lá, tem o cara de que pinta as unhas. Vai catar coquinho. Eu sou macho, tá ok? Caríssimo, Marina. Só não estou entendendo uma coisa. Se Jair foi mordido, ele não deveria ter virado um zumbi? Cê machif*** acabou, porra. Tá ok? Quem é o pai? O bigodudo ou o careca? Vocês são 50 tons de Temer. Amigos dos banqueiros. Esse cara não vai calar a boca, é? Lembra que só o diálogo constrói. Olha e calha a boca também, criatura da floresta. Mas não é possível. Outro ataque diz o vi. E a gente tá sem munição. Não precisamos de armas. Com diálogo e mensagem pacificadora, podemos construir um bom futuro para todos. Então vai lá e dá uma florzinha pra eles, porra. Marina, sumiu de novo. Quando dá merda? Ela some. Caríssimo Jair, precisamos fugir. Olha, ali tem uma caverna. A gente pode se esconder ali. Nem pensar. Se quiser entrar, tem que pagar aluguel. Eu vou ficar aqui e lutar que nem homem. Soldado que vai pra guerra e tem medo de morrer é covarde. Quer saber? Vá tomar no c***. Olha, eu que não vou ficar aqui e virar merenda de zumbi. Eu tô velho pra correr desse jeito. E... Opa! Democraticamente. Marina! Socorro! Socorro! Mas o que eu vou fazer se eu não tenho bar lá? Socorro! Ah, então sei lá o que eu vou fazer aqui. Vou pensar. Eu vou dar uma pedrada mesmo. Ai meu Deus. Você acaba de matar com inocente, seu fascista. Mas pera aí, poxa. Você pediu socorro. É que quando eu vejo o morto vivo, eu só corro, seu analfabeto político. Eu só corro. Nada de morte, nem de violência. Ah, mas volta aqui. Isso não vai ficar assim, tá o quê? Conseguimos. Nosso chefe Lula está chegando. Vai dar um jeito nesse fascista. Infelizmente, ele não virá. Andrade? É a dadi. Com a barriga f***dida, dentro de um buraco e prestes a virar ração de zumbi. O que mais me falta acontecer? Glória. Adeus. Zumbi, lembracinha. Ai, gente, eu posso gravar de novo? Eu acho que eu não me saí muito bem. Corta! Gravando! Ai, gente, desculpa. Eu fui mal outra vez. Eu posso ir de novo? Corta! Gravando! Ai, gente, desculpa. Quer parar com isso, porra? Ô, diretor... Olha aqui o discurso de ódio. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Morto vivo! Tem mais é que se f***. E acabou, porra. A senhora Maria tá roseira. A senhora tá salva. Boa tarde, coitadinho. Ele não tem culpa de ser zumbi, seu assassino. Peraí, então eu sou assassino? A senhora gosta de mim, né? A senhora não merece ser devorada por zumbi, tá ok? Está dizendo que alguma mulher merece ser devorada? Fascista! Acorda, zumbizinho. Levanta, vamos. Eu vou te levar pra fazer umas aulas de capoeira e de artesanato. E agora, Ciro? O que eu faço no tocante a isso aí? Atiro ou não atiro? Me desculpe, mas eu preciso perguntar. A senhora é um morto vivo ou não é? Eu já falei que eu vou convocar um plebiscito. Será que você pensa que tudo se resolve com truculência? Olha, é que tem um zumbi bem atrás do senhor, tá ok? Eu preciso matar. Oh, é verdade. Boa noite, zumbi. Você já leu Roger Scruton? Isso é o imbecil. Tem mais f*** que acabou, porra. Glória a Deus. Fizeram a senhora dia 15 de maio. Nono Seminário LGBT Infantil. Canalhas! Canalhas! Emboscando criança nas escolas. Canalhas mil vezes! Homossexualismo, direito. Vai que quem matou a rostinha do conto, vem entender, porra! É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá, porra! Acabou! Acabou! Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, que eles fode de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos numa vida boa? Eles tem que se foder, acabou! Acabou, porra! Muito obrigado! Fica aí, eu moleque! Fica aí, eu moleque! Fica aí, eu moleque! Fica aí, eu moleque! Imoral! Estou me lixando pra fazer Estou me lixando pra fazer Você já desceu na biblioteca da Câmara? Então eu vou na alfabetta Você vai trabalhar pra Dilma, você é filho Lula Jamais isso pra você que você não merece O que é esse? Eu te dou outra Eu te dou outra Eu te dou outra Eu te dou outra Você me chamou de estuprador Você me chamou de estuprador E a proposta é do governo Que moral tem esse governo pra dizer Eu ou você que tá em casa Tem que educar seu filho, não tem moral pra nada O governo federal tá comprando Da imprensa matéria pra calar vocês E vocês... Tira o microfone não Tá me responsabilizando por mortes Ocorrida entre homossexuais Então a gente quer saber Por que que tu tem tanta birra com gay A gente queria saber se tu... Tô até sorrindo pra você aqui O menor foi surrado Muito surrado Eu começo apelando a deputada Deputada Bergir da Silva Que acabou de defender aqui O menor vagabundo e ladrão Que adotou até pra dar um exemplo Pra mim e pra essa casa Caso ela não faça isso Eu me comprometo aqui E mandar um assessor meu Junto a fundação casa Dá o endereço da deputada Bergir da Silva Pra esse vagabundo Pra que ele vá praticar fute Lá na rua do barco onde ela morra Quanto ao liberalismo econômico Qual que é o posicionamento do senhor? Olha, o estado né Só o essencial Nada mais além disso No resto tem que deixar Para a iniciativa privada E para que o mercado aqui se acumule A comissão não merece E não merece esse tipo de deputado aqui Pra falar o que ele bem entender Depois sair daqui dando risadinha Tem que ser assim Quanto mais estado Mais corrupção Mais tristeza Para o povo brasileiro Quem é a mãe? Um casal gay que adota uma criança Quem é a mãe? O bigodudo ou o careca? 3, 2, 1, NITO! Aqui é Brasil! Não é Cuba não! Mas o que é isso? Opressão! Me chama de dor rapidão! O resto patriota Deus do coração! Mas o que é isso? Saca de dor outra! LASTRÃO! Presidente! Sempre à frente! Marchando contra o comunismo 1, 2, 3! MITO! Brasil todo marchando com você É messias mas não é o salvador É o MITO! Serei a verdade contra toda a fake news Defensão militar Brasil! Brasil! Não vai deixar a esquerda vencer Vamos lá! Tudo vai melhorar É o MITO! Eu sei que pouco a pouco Nós vamos reverter O mal que o PT nos fez E acreditar no MITO! Ser politicamente correto é o MITO! Não! Esta família tão desrespeitada pelo governo do PT ao longo dos últimos 13 anos O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde Não estou afrontando quem quer que seja Mas o meu mandato estará a serviço da verdade, da democracia e da nossa liberdade Muito obrigado a todos E fique com Deus! Obrigado O Brasil é o Sino do tudo E por Viola é Sino ventre O meu 명 Yrigo é a Sino! Vivo! 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 Lembre-se que você assiste as entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente Comente, curta e compartilhe. Participe! Vira o mito esse tal de Bolsonaro defendido, adorado, idolatrado como um deus. É o rei das selfies e das páginas do Face carregado pelos ombros, pelos defensores seus. Por onde passa cada vez mais gente acha que só ele é a saída pro Brasil endireitar. E se alguém ataca o mito na internet e a sua tropa de choque chega junto pra brigar. Os bolsominions tem orgulho do messias que promete a política final moralizar. Desilusão com os políticos de sempre faz crescer o defensor da ditadura militar. Na juventude resolveu que ia entrar para o exército que protege a nação. Se precisasse nas armas ia pegar para poder ajudar na repressão. Fez a escola de cadetes do exército 77 e na agulha as negras se formou. O seu perfil de liderança agressiva promovendo a rebeldia logo se manifestou. Um relatório do exército mostrava que ele era ambicioso e por isso liderou. Um movimento reclamando dos salários até mesmo um artigo na revista publicou. Em 87 ele disse pra imprensa que um protesto violento ia executar. Ia botar bombas nos quartéis pra mostrar para o comando que não ia recuar. Foi descoberto e um julgamento aconteceu para o condenar. Ele escapou e conseguiu ir pra reserva com pouco tempo na ativa militar. Logo depois recebeu uma proposta tentador. 88 era o ano eleitoral. Ser candidato a vereador no Rio para aproveitar a fama que ganhou no tribunal. Meu Deus mas que ideia linda. É muito bom pra política entrar. Esse lugar de poder e de dinheiro na verdade era tudo que eu queria. Já em 90 foi eleito deputado federal colhendo os frutos do perfil conservador. Tinha o apoio dos colegas militares no Distrito Federal. Então ele chegou. Em quase 27 anos em Brasília. Só um projeto podia aprovar. Mas mesmo com esse desempenho pífio. Soube fazer o seu nome destacar. Ele sabia que a mídia dava espaço pra opiniões bombásticas de um parlamentar. E aproveitava todas as oportunidades pra expor suas ideias e assim polemizar. Bandido bom é bandido morto e tem que ter castração pro sujeito que estuprar. Prefiro filho atropelado do que gay. Golpe de 64 temos que comemorar. Logo, logo quem é reacionário conheceu o Bolsonaro. Gostei desse cara aí. E o Jair com seu discurso de milico cada dia mais aparecia ali. Fez barulho quando em 99 disse que daria copo depois de ganhar. Pra presidente e também falou que era favorável a tortura pro sujeito falar. Naquele mesmo ano ele empregou a companheira e seus parentes. Olha o que ele fez. Disse não, sou casado oficialmente. Então eu posso contratar os três. Agora o Bolsonaro demonstrava que falava imoralismo mas também era imoral. Eu só nego tudo o que for possível. Eu defendi da porrada e criminoso marginal. O Bolsonaro elegeu sua esposa para a Câmara do Rio mas depois se arrependeu. Ela ousou ter sua própria opinião. Ele não queria mais quem lhe desobedeceu. Ele elegeu o seu filho no lugar e o comando ele voltou a ter. Com um irmão e três filhos na política os Bolsonaro ampliaram seu poder. O tempo passa e um dia ele encontra no plenário uma senhora com indignação. Ele encara a Maria do Rosário que o chamou de estuprador. Não tinha medo não. Vou te dizer se eu fosse estuprador não merecia você ser estuprada não. E com certeza não defendo bandidinho que merece estar a sete palmos sob o chão. E esse bladadá de direitos humanos vai mudar quando chegar a presidir a comissão. Foi processado mas falou. Eu não tenho medo e perdi meu mandato que eu devoro não. A violência sempre é a solução seja a porrada ou a intimidação. A violência você combate com violência. Eu vou morrer com essa convicção. Em todos os seus anos de congresso trinta vezes já tentaram o seu mandato caçar. Segundo ele deputado pode tudo mas esquece que existe decoro parlamentar. Pra provocar quem procurava as ousadas de quem desapareceu na ditadura militar. Fez um cartaz pra debochar dessa ideia que se dane quem morreu no Araguaia. Ele defende a tanta pena de morte que cadeia pra sofrer e não pra recuperar. E se alguém vem criticar a ditadura ele diz... Em 2013 o deputado justiceiro foi autuado por fazer faz que legal. Meses depois fez um projeto proibindo o uso de armas pro fiscal ambiental. Em São Paulo na Assembleia do Estado seu irmão tinha um emprego de assessor parlamentar. Foi demitido depois que descobriram que ele só ficava ausente e nunca ia trabalhar. Se for eleito já avisa o que não vai ter. Essa história é de Estado leico não! As minorias que se danem ou que mudem. Mas o Messias vai fazer o país cristão. No dia do impeachment da Dilma ele aproveitou que todo o Brasil ia assistir. Identicou seu voto para um extra-corona torturador do governo Médici. E quando votava Gerão Willis ele ficou com o filho provocando por ali. E tomou uma cusparada de resposta a uma briga que a TV não cansou de exibir. Ele falou que todo mundo é igual. Que machista com certeza ele não é. Mas depois de ter quatro filhos homens... Que machista deu uma fraquejada de uma mulher. E falou que quilombola nem para reprodução devia ser rimais. Que a lidera forte de arma no Brasil e não aceita as cotas raciais. Quando um jovem que roubava recebeu uma tatuagem que dizia que era ladrão. Quem apoiou a punição na internet foi quem que era o Bolsonaro no comando da nação. E foi a guerra dos tucanos com o PT que fez o povo se desilo de geral. Ficou um vácuo muito grande de poder que alimentou esse discurso radical. O povo declarava que o tal do Bolsonaro era mito e presidente ia ser. Mas mito como diz o dicionário também é uma fantasia que não vai acontecer. Se for eleito com certeza no outro dia todo brasileiro armado vai querer fazer. Sua justiça como seu líder defende se é culpado ou inocente ninguém quer. Saber!